Olá pessoal, tudo bem? Um dos vídeos mais acessados aqui do canal é sobre melatonina. E hoje eu vou falar para vocês sobre melatonina com triptofano. Doutor, como é que é isso aí? Então tem vários remédios com melatonina e triptofano junto, associados, e o triptofano potencializa o efeito da melatonina. Vamos falar um pouquinho do triptofano. A melatonina, nós temos vídeos aqui explicando doses e tudo, e eu vou falar das doses também como usar, tá bom? O remédio mais famoso do mercado é o Tiacalme Sleep, tem vários com a mesma dosagem, que é a melatonina de 210 e o triptofano de 200 miligramas. O que o triptofano faz? O triptofano é um precursor da serotonina, e a serotonina é um dos hormônios da felicidade. É um dos hormônios que relaxam, deixam você feliz. Então ele ajuda você a relaxar e dormir, ficar mais calmo, diminuir a ansiedade. O triptofano pode ser encontrado em alguns alimentos, como queijos, banana e castanhas. Então o consumo desses alimentos próximos à hora de dormir, umas duas horas antes de dormir, pode também causar relaxamentos. E existe essa medicação que vem já com a melatonina e com o triptofano junto. Você conhecia esse medicamento? Você conhecia essa associação da melatonina com o triptofano? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e siga para mais vídeos.